do Estado para reforçar esse time do Solidariedade. Ah, então Solidariedade com chapa em Teresina. Evaldo disse que Fernanda Gomes tem tudo para ser a mais votada na capital e a expectativa é que pelo menos três vereadores sejam eleitos pelo Solidariedade. E nessa solenidade aí, o presidente Franzé elogiou o deputado Evaldo. Fez elogio. Olha aí, ó. Eu tenho aqui, pelo Solidariedade, um carinho muito grande, pela parceria que eu construí dentro da Assembleia Legislativa com esse grande deputado, esse grande articulador político do Piauí chamado Evaldo Gomes. E ele tem se mostrado hábil em todos os ambientes de diálogo e de parcerias políticas. Eu não teria chegado à presidência da Assembleia Legislativa como o primeiro petista a presidir a Assembleia se não fosse a articulação, a força desse soldado do Solidariedade que é o deputado Evaldo Gomes. Soldado Evaldo! É o vice dele. E realmente essa parceria entre o Franzé Silva e o Evaldo Gomes, ela é super partidária porque o Franzé está levando nomes para a chapa do Solidariedade. Ah, a Pauliana trouxe aqui o Raifran, que já se filiou. Não é só o Raifran, ele também levou o Neto. Então, é uma parceria que deve frutificar com vistas à eleição de 2026. O Evaldo é candidato à reeleição como estadual e o Franzé é federal. Com destaque. Eles têm um grupo próprio. E o Franzé... Franci Teixeira, Paulo! Eu ia abrir a boca o Franzé já... Então, o Grupo Solidariedade de Evaldo e Franzé. Solidários uns aos outros. O Franzé vai contra até mesmo algumas deliberações do PT, que é o caso da Joeiras, em que ele apoia o Ailton, que é do Solidariedade. Então, é um grupo próprio que versa realmente essa candidatura dele a deputado federal em 26. Ailton, que estava lá e levou o gás do Evaldo. O Evaldo estava lá, mas é pra cima! E tudo olhando pra Pauliana, eu falo, apoia alguém. E o Fábio Novo assim, ó. Aliás, o Fábio Novo falou... Hablou. Hablou. Ele hablou sobre... A pré-campanha dele, que conta com o apoio do Solidariedade e também do presidente Franzé, que está aí há um ano tomando banho de povo, conhece Terezina toda, e fez esse momento aí de retribuição ao apoio do Solidariedade. O banho de povo... De Fábio Novo. De Fábio Novo, junto com o Solidariedade. Vamos ver aí o banho de povo do pré-candidato Fábio Novo. Vamos lá! E a gente está com um ano tomando banho de povo. Por isso a gente hoje pode dizer, nós andamos nos 133 bairros de Terezina. A gente sabe a dor do que tem lá no Terezina Sul, mas sabe também o que é que está sentindo as pessoas no extremo norte do Dandara dos Rocais. Então, meu querido Evaldo, eu não podia deixar de vir aqui hoje. Primeiro, porque você e o Solidariedade são companheiros de primeira hora, desde 2020. Preciso do Solidariedade do nosso lado para construir esse projeto. 2020, o Solidariedade que indicou a vice de Fábio Novo. Então, agora... Foi o Érico. Isso. É com essa parceria agora reforçada em 2024. Um lugar de tranquilidade, você cercado de natureza, com a oportunidade...